Cada vez mais. Saúde, força e fé cada vez mais. E Deus, com a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te curo. Com a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te cruzo. Com os poderes da vida e de Maria, teu povo é te caturado. Deus lhe dê saúde, Deus é quem lhe cura. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos atendendo a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos todos passando no nome de Deus. Carregando os malos, as agonias, perturbação, fraqueza, esmurecimento. Arrupeio, infridade, choque no coração. Passa a todos no nome de Deus. Todos os malos de pontada, todos os malos de repente. Suspenda do corpo do irmão. Preso e encorrentado, todos os espíritos fracos. Emurecido, cansado, perturbado, agoniado. Se morreu invaliado, se morreu enfaqueado. Se morreu livrado de carro. Se morreu enforcado, se morreu afogado. Se morreu queimado, se morreu acidentado. Se morreu do derrame, se morreu do canso. Se morreu de infarto, se morreu do coração. Se morreu com todos os malos. Ave Maria, ave Maria de repente. Passa presa e encorrentado. Apresenta nos pés dos santos cruzeiros. Fica preso e encorrentado de joelho. Fazendo suas penitenças. Para nosso Senhor Jesus Cristo, dá o teu perdão. A sua luz, a sua cruz, o primo da salvação. Um canto para descansar até no dia do julgamento. Assim seja, amém. O meu nome é Boimã. Francisco. O Francisco, com Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo. E as três pessoas da Santíssima Trindade. Vou te curar e vou te encruzar com as três palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Francisco, nosso Senhor Jesus Cristo, andou no mundo, foi benzendo e foi curando. Como nosso Senhor Jesus Cristo, andou no mundo, benzendo e curando. Nosso Senhor Jesus Cristo, venha a benzer e venha curar o corpo de Francisco. Agora, nessas horas. Suspendendo os males que vêm no vento, o vento é de levar. Suspendendo os males de repente, de repente é de sair. Que com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, Francisco, o teu corpo seja curado. Os males sejam suspendidos com o poder de Deus e da vida. Francisco, Deus é quem lhe cura. Deus lhe dê saúde. Deus lhe dê mundos a um de vida. Que Deus lhe dê saúde e paz. Força e coragem, compreensão e livre de todos os males. Com a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te curo. Com a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te cruzo. Com os poderes de Deus e da vida. Da Virgem Maria, Francisco, teu corpo é te ficar curado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos atendendo a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos todos passando, suspendendo no nome de Deus. Carregando os males, agonias, perturbação, fraqueza, engordecimento. Arrupeio, infridado e choque no coração. Passa todos, meus irmãos. Todos espíritos, fracos, imunicídios, cansados, perturbados, agoniados. Se morreu com todas as agonias. Se morreu embaleado. Se morreu enfaqueado. Se morreu livreado de carro. Se morreu enforcado. Se morreu afogado. Se morreu queimado. Se morreu acidentado. Passa suspenda no nome de Deus. Passa preso e correntado. Se morreu do derrame. Se morreu de câncer. Se morreu do infarto. Se morreu do coração. Se morreu Ave Maria. Ave Maria. Com todos os males de repente. Passa suspenda e retira do corpo do irmão. Seja suspendido. Atendido a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Apresenta nos pés dos santos cruzeiros. Fica preso e correntado de joelho. Fazendo suas penitenças. Para nosso Senhor Jesus Cristo. Dá o teu perdão. A sua luz. A sua cruz. O prêmio da salvação. Um canto para descansar. Até no dia do julgamento. Assim seja a minha. Meu nome. Afredo. Afredo. Afredo com Deus Pai, Deus Filho e o Divino Espírito Santo e as três pessoas da Santíssima Trindade. Eu vou te curar e vou te cruzar com as três palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Afredo, nosso Senhor Jesus Cristo andou no mundo, foi venzendo e foi curando. Como nosso Senhor Jesus Cristo andou no mundo, venzendo e curando. Nosso Senhor Jesus Cristo, via venzendo e via curar o corpo de Afredo agora nessas horas. Suspenendo os males que vêm no vento. No vento é de levado. Suspenendo os males de repente, de repente é de salão. Que com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, Afredo, o teu corpo seja curado. Que os males sejam suspendidos com o poder de Deus e da vida de Deus. Afredo, Deus lhe dê saúde. Deus lhe dê muitos anos de vida e saúde e paz. E Jesus Cristo é quem lhe cura. Que eu não sei curar, quem cura é Jesus Cristo. Estou cumprindo a missão que o Pai Eterno me deu. A guiar o que eu lhe dê na Espírito Santo. E meu Padrinho Cícero Romão da Matriz do Azul. Deus lhe dê saúde. Deus aumente o teu espaço. Deus aumente a tua paz. Te livre de todos os maus. Afredo, com a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te cruzo. Com a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te cruzo. Com o seu poder de Deus e da vida de Maria, teu corpo, vai te cuidar. Deus lhe dê saúde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Todos meus irmãos e irmãs vão me concentrar na sua cura. Eu vou oferecer a minha expressa, a nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos os que possam estar na cura. Deus abençoe a todos os que estão trabalhando no nosso Senhor. Eu ofereço essas preças que agora recebem no corpo desses irmãos. Eu ofereço a nossa Mãe Madurosa Santa Cruz. Eu ofereço a todos os santos do céu e da terra. Eu ofereço o Sagrado Coração de Jesus e o Sagrado Coração de Maria. Eu ofereço o Divino Espírito Santo e a meu Padrinho, o César Romano. Vós foi quem me deu essa missão. Meu Padrinho, vós vim apresentar agora nessas ofensões. Eu ofereço essas santas preças a todos os benditos de luz. A todos os reis encantados do nascente e do poente. Todos que navegam nas ordens de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos vim apresentar agora nessas ofensões. Todos apresentem essas santas preças os anjos do céu. Para os anjos do céu apresentais essas preças no reino do céu. Assinando essas preças no livro de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nosso Senhor Jesus Cristo derramar uma benção de cura do céu para a terra. E sentar no corpo desses irmãos agora nessas horas. E assim seja, amém. Grande Deus Pai, todo poderoso e Criador do céu. Vem e ressuscitou o Filho de nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. E foi crucificado. O que foi concebido pelo amor de Deus. E foi crucificado. Deus te amaçou o Filho de nosso Senhor. Deus te amaçou o Filho de nosso Senhor. A que Deus tem o que está sentado na direita. Deus Pai, todo Deus. Os vivos e os mortos. Eu creio no Divino Espírito Santo. Que é a Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na sujeção dos pecados. Na sujeção da carne. Eu creio na vida eterna. Amém. Todos meus irmãos e irmãs que puderam ficar em pé aqui para dizer essas preças. Encerramento da cura entrega da igreja. Meus irmãos e irmãs todos digam essas preças. Louvado seja Deus. Louvado seja meu Jesus. Louvado seja meu Jesus. Jesus me salve. Jesus me cure. Jesus me cure. Jesus me cure. Com meu Jesus. Que é o nosso Pai. Da libertação. Vós me alibertais. Com minha saúde. Com meu saber. Com meu entendimento. E minha claridade. Oh meu Jesus. Perdoai. Meus pecados. Meus erros. Minhas fraquezas. Todas minhas culpas. Que eu tenho meu Jesus. Que é o nosso Pai. Da libertação. Que me livrai. De todos os maus. Contragiosos. Todos os maus. De repente. De repente. Todos os maus. Todos os maus. De contágio. De me livrai. De todos os maus. De todos os maus. De todos os maus. Que eu tenho meu Jesus. Que eu tenho Jesus. Que é o nosso Pai. Que é o nosso Pai. Da libertação. Da libertação. Vós me cura. Com sua força. Com sua força. Com seu poder. Com seu poder. Com seu vosso maus. Agora as pressas fortes. Meu corpo. Meu corpo. É de fé. Meu corpo. É de aço. Meu corpo. É de brome. É de brome. os males que vêm contra mim venha e volte para trás e nunca de me ver nunca de me enxergar nunca de me ofender nunca de me atender que eu tenho o meu gestor que é o nosso pai da libertação que os males que vêm contra mim venha e volte para trás não de chegar diga que nunca me encontrei que nunca me achou nem eu nem minha família que é o meu gestor que é o nosso pai da libertação que vós me cura com sua força com sua poder com sua santa paz que de vós me cura eu confio que de vós me cura eu ando que de vós me cura eu vivo que de vós que de vós meu advogado amém louvado seja nosso eu de homem sou de cura geral Deus e Deus Deus lhe pague Deus lhe pague Deus lhe pague Deus lhe pague É Deus no céu, Senhor na terra, quem é que pode ir lá? É Deus no céu, é Deus no céu. É Deus no céu, é Deus no céu, é Deus no céu.